Ah não, começar cortando já... Galera, deixa nos comentários aí, se você começa cortando ou começa tomando relo? Nego D do Aparo? Mostra aí, Nego D, a pipinha? Pera aí, tô soltando aqui, ó galera, ó Paradinho, qualquer um que ergueu, vou passar na mão Só não posso estourar a linha, mano Cadê ela? Olha a raia do Nego D Do Aparo? A do Aparo E essa bola aqui, de quem que é? Aí galera, ó, a linha tá esticadinha, ó Tá vendo? Hoje tá da hora pra tirar ela Olha lá, tá erguendo lá embaixo, lá, ó Mas lá embaixo, velho Ah, pior que ali tá perto, mano Não tá tão longe, não Qual que foi, Nego D, a do Duffy? Nossa, que raia maneira, mano Vai Loli, vai Vai Loli, vai Vai Loli, vai Vai Loli, olha o vento Olha o ventão, meu garoto Tá errado a cabeça Olha o meu pipa, rapaziada, ó Famosa de bicadeira Chileninha amarela Olha lá, tá erguendo Loli, olha, ó Você acha que vira mandala? Vai gravar? Leva lá, Loli Tá muito longe, mano Toma aí, que enrola com ele Leva lá, Loli Gregou lá embaixo, lá, Kaique Ó, galera, pipinha de bicadeira, ó Tá uma máquina, isso aqui, né, Nego D, ó Ó, fica à esquerda, D Achei o pesadelo Falou assim que o Murilo ficava em choque, assim, ó É o Caio É o Caio que tá vindo Tá mandando Rote lá, meu pipinha Sem vento nenhum Se botar pipa sem vento Não tem como, rapaziada É socar a linha no bagulho Igual o Kaique faz Mandar lá no Rodovalho Pelo menos se a linha cair Tá, Loli Filma aí, então Vou mandar lá Será que vira? Vira Ah, não, Kaique Ah, mas se eu passar É que eu tô sem linha de Lailon, Nego D Mas se eu passar lá, eu só vou passar, mano Sobe de cachorro, Lailon Lailon, vem Lailon Vem, Lailon Vem, Lailon, vem Ó, minha pipa aqui Pera aí, então, que eu vou aparear, Kaique Ó, cachorro Vamos que você vai aparar lá embaixo Eu vou, filho Aí uns caras erguem aqui do galpão Aí eu ergo outro Não dá nada Nossa, esse vento vai ficar louco mesmo, hein É ali, Lailon Ah, sempre que desembolar Vai ter que estar aqui de baixo Ontem ele falou que eu tava lá na cabeça dele Dá um raldo aí Tá caindo, hein Acabou Sempre acaba, né Nossa, toma Já foi Tá na linha, não? Tá, não? Pegou Pegou E aí, Lailon? Vai ficar lá no painče Tá na linha Não vai me agarra mais? Tá... Tá ligado? Ai, Lailon, agora tá bom e tá bom Não vou descer na mão, não estou nem aí se eu tomar Ó rapaziada, como é que os caras ver? Ó, sem lario, filho Os caras nem mandam ainda E os caras quando vai tirar ela Comecei a chocando Se não é a hora de ir para Tá porra Não gosta, não gosta? Sombrinho O cara tá baixando Abaixou a linha para poder eleitar Ó, na crua, não decri Você tem que ir para a mão Você tem que ir para a mão Eu falei que eu vou me ligar Ah, você viu? O cara deu o balão Tá vendo aí, Lore? Tá ficando dando? Uhum, voltou, voltou, voltou. Tá ficando na árvore. Na mão. Credo! Ah, foi os dois. Foi os dois? Uhum. Tá correndo? Tá errado? É galado.